Música Até o século XVIII, a ametista era considerada tão preciosa quanto diamante, sendo chamada de rainha das pedras preciosas. Música Com as jazidas abundantes encontradas no Brasil nesta época, a pedra deixou de ter tanto valor financeiro. Apesar disso, não deixou de chamar a atenção pela sua beleza. De cor violeta, a pedra está ligada muito à espiritualidade, como explica a especialista Graciela de Filipe. É uma pedra que trabalha esse chakra daqui e esse daqui, que são conectados especificamente com a espiritualidade. Essa energia que vem dos planos superiores é a que vai modificar a tua vida. É a energia do perdão, é a energia da transmutação, porque sabe que muitos trabalham com o raio violeta, que é a da transmutação das coisas. Mas por que transmuta? Porque ela te faz compreender o quão maravilhoso você é. Na mitologia grega, ametista seria o nome de uma ninfa, que para ser protegida do assédio de Dioniso, Baco, na versão romana, deus do vinho, foi transformada pela deusa da castidade num cristal transparente. Baco, então, nada mais podia fazer, a não ser mergulhá-la no vinho, de onde teria vindo sua coloração arrocheada. Por isso, acredita-se ainda que essa pedra ajude na proteção contra vícios, principalmente a bebida. Quando eu fazia lixir para curar vícios, que também os lixires ou os remédios de cristais servem para curar vícios, na parte da bebida, sobretudo, quem bebe muito, é muito bom levar um ametista ou colocar ele a tirar esse impulso, essa força, essa compreensão de que isso já não faz bem para a sua vida. Pelo mesmo motivo da mitologia, a pedra pode ajudar as pessoas a se protegerem de relacionamentos. Em essas vidas, ou em outras vidas, a pessoa, talvez, ficou machucada por um relacionamento que não foi bem sucedido. Então, o que a pessoa faz? A pessoa diz assim, eu vou me proteger. Como era que ela se protege? Criando camadas de gordura. Então, o que faz a ametista? Ela dissolve essa energia, ela é utilizada no emagrecimento, porque tem o elixir para emagrecimento também, enquanto ela vai dando o suporte para compreender que você não precisa se proteger, que não todos os relacionamentos são iguais. A ação da pedra também se dá sobre o sono e a ansiedade. A ametista também serve para dormir. É muito bom, quando você tem insônia, você pode pegar uma pedra e começar aqui, no sentido horário, começar a fazer massagem aqui e na cabeça toda e você vai dormir. Ou simplesmente colocar num copo com água e deixar num gráfico de radiestesia, que é o duplo decágono, ela vai se concentrar, você bebe antes de dormir e ela acalma a ansiedade, acaba com a depressão e deixa você dormir tranquilo. e aí e aí e aí Obrigado.